Diferentemente É o Drac, é É o Drac, é Ei, Drac Sem alçar de sentimento Vamos só viver o momento Vem sentando no talento, vai só não vale enganar Eu nasci pra putaria, tô no baile todo dia Então convido as amiguinha pra peixinha engraçar Desce, desce no talento Senta, senta no instrumento Então esse é o seu momento Já os abuso não vai Se jogar Lá da cachota, piroca, ripó Lá da cachota Lá da piroca, ripó Lá da cachota Lá da cachota Lá da piroca, ripó Lá da cachota Flavinho, porcadão Diferentemente Sem alçar de sentimento Vamos só viver o momento Vem sentando no talento, vai só não vale enganar Eu nasci pra putaria, tô no baile todo dia Então convido as amiguinha pra peixinha engraçar Desce, desce no talento Senta, senta no instrumento Então esse é o seu momento Joga a bunda no barão Se jogar Lá da cachota, piroca, ripó Lá da piroca, ripó Flavinho, porcadão Flavinho, porcadão Diferentemente, né Então vai Flavinho, porcadão Flavinho, porcadão